Família toda, hein? Force Minion Mata ele, mata ele Nunca funciona Eu quero ver pegar o pique, aqui não tem carinho Ae, neguinho, pega a fita Daquele jeito, nós atropela Deixa até ser com ela, quero ver o cê pegar Cê é amarela, cê dá trela Ae, sua irmã é uma cadela Cê tá ligado em gelas, já tá sabendo Sério, homem Ele não tem irmã, ele é filho único Eu não deixava, hein? Eu não deixava, hein? Eu não deixava Eu chego aqui, parceiro Que representei Eu não sou soldado, eu sou sensei Ooooooooooo Cê tá ligado hoje, tu apanha pro LD Cê tá ligado hoje, tu apanha pro LD Cê tá esquartejado, tu é vacilão Cê esquartejado pela busca da sua armada e da sua castidão Agora vou mandando Cê tá ligado, cê eu chego aqui Essa batalha tá uma loucura Olha só, parceiro Agora cê tá em primeiro Cê não tá batalhando pra mim, irmã Cê tá batalhando, é comigo Ooooooooooo Ae, gurizada, lembra de fazer barulho pra um só Faz barulho, quem gostou da rima do Mano Fochê Ooooooo Faz barulho, quem gostou da rima do Mano LD Ooooooooooo Gurizada, a rima ganha de rima Eu vou na gachação Cê tá ligado, cê não honra a rimação Agora eu vou mandando Pode ser que agora eu me perdi Mas tá ligado, cê eu cheguei Eu fui igual você que me pegou e vou sumir Eu vou voltando, meu parceiro Eu entro na levada Você não representa nada Eu represento na entidade Pedra noventa, hein, mano Pedra noventa tá em casa, hein Ganhou a primeira futada do bonde Com a língua presa, tomou um drink de super bonde Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Eu vou vissar pro torcedor Eu vou vissar pro torcedor Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Eu vou vissar pro torcedor Eu vou vissar pro torcedor Já fui lá E ele é careta Não adianta Não adianta Sua irmã Como eu disse é uma cadeirinha Ixi A gente vai fazer barulho pra um só Faz barulho, quem gostou da rima do Mano LD Gol Faz barulho, quem gostou da rima do Mano Focher Gol Faz barulho Terceiro 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 Pedra noventa Isinda House Vem, dá Vem, dá Vem, dá Vem, dá Tira Vai gritar Ae, daquele jeito Eu sigo aqui tranquilo E essa sua canelinha de grilo Ae, bolsão Mas ae, satisfação Eu sigo mandando aqui Esse é o bolsão É o momento Ó, eu chego o meu parceiro aqui nesse instante, cinco anos de batalha hoje perde pro iniciante. Você tá ligado hoje, tu apanha com o LD. É tipo bate-volta? É isso, a mostra toda estranha, ó, do que que era a lasanha. Eu sei. Se eu fosse, eu teria até vergonha. Tô esperando pra encaixar no beat, pô. Eu não conto com a sorte, eu vou ter vergonha no que eu represento o hip-hop. Agora tu vai ver se tá ligado hoje, tu vai me representar. Corra nenhuma daquele jeito, eu chego no clima, com esse traje que você veste representa o ponto da Relofit. Corre então até da B pra cima. Olha só, parceiro, você tá ligado? Agora eu chego aqui e represento a Deco e Viela. Não represento a Laquite não, represento a favela. Faz barulho aí, Grisada. Faz barulho aí, Grisada. Faz barulho quem gostou da rima do Mano Fochê. Faz barulho quem gostou da rima do Mano LD. LD, o mão da porra, ganhou a batalha, a primeira fase.